Júnior Santana Eu não aguento mais tanta solidão Chega de brincar com meu coração Acabou seu tempo, eu já tô indo embora Eu te dei carinho, você disse não E não rolava mais a nossa paixão E até descobri que de mim você já nem gostava Não se esqueça que um dia o jogo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Eu quero percorrer a estrada que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou rompendo, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostra pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Não deixa eu te amar Não deixa eu te amar Júnior Santana E na batida o Hélito Pimenta Não se esqueça que um dia o jogo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Eu quero percorrer a estrada que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou rompendo, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostra pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Não deixa eu te amar Não deixa eu te amar Eu sei que bem na frente eu vou te mostrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar de novo Legenda Adriana Zanotto